O Brasil chegou a ver Fiquei! Uma guia, uma guia, uma guia Uma guia, uma guia Tira a poeira dos corões ou a briar Dos canserões de baracol Dos brasileiros que se faz O país de Lecim, Jacolói São rei de rádio, de montagem na rua Tira a poeira dos corões ou a briar Dos canserões de baracol Dos brasileiros que se faz O país de Lecim, Jacolói Feito, feito, feito Feito, feito, feito Feito, feito, feito SeSTE, feito, feito Uma guia, uma guia, uma guia Pegou o meu do für o Usdãs, peito, feito Tira a poeira dos caras Tira a poeira dos caras Tchau, tchau. Tchau. Tchau.